Polícia 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 ser um ótimo trabalho do Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros de Rio Claro, está de parabéns. O caso de corrupção ativa, hein? Aconteceu hoje, duas e quinze da madrugada, é o trecho da SES 127 no quilômetro doze, altura dois seiscentos metros, a rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba, rodovia falsa no Santo Mauro, só que foi na região aqui de Rio Claro. Doze e quinze da madrugada, o indiciado detido pela polícia rodoviária, base aqui da região, foi transa flagrante, hein? É o PML, ele tem quarenta e dois anos de idade, ele estava com um caminhão que pertence a uma transportadora, um caminhão prata a diesel, ano dois mil e oito, só que o veículo estava com algumas irregularidades. Polícia rodoviária fazia patrulhamento quando percebeu o caminhão F-350 em atitude suspeita. O indiciado seria multado e ser encaminhado aqui no plantão devido a essas irregularidades. Só que o motorista do caminhão tentou corromper os policiais. Ele ofereceu seiscentos e dezoito reais em dinheiro para não ser encaminhado aqui no plantão. Com opção ativa, ele tentou subordar os policiais rodoviários e acabou na cadeia. violência doméstica. Violência doméstica aumenta o número de ocorrências de violência doméstica aqui em Rio Claro. O fato foi registrado no bairro do Jardim América ontem às dezoito horas, seis horas da tarde. O indiciado é um rapaz de trinta e dois anos. A vítima é um senhor de idade, de sessenta e nove anos de idade. O indiciado, ele é, pelo menos que está aqui no boletim de ocorrência, ele é usuário de drogas, usuário de entorpecente agressivo. Acabou sendo indiciado pela polícia a ocorrência apresentada aqui no plantão. Outro caso de violência doméstica no Jardim Santa Maria, que fica ali vizinho do bairro do Boa Vista. Ali é o final da região norte de Rio Claro ontem, duas horas da tarde. A vítima, uma senhora de sessenta e três anos e a sua filha de quarenta e um anos de idade. O acusado, o autor, é um rapaz de trinta anos. Esse rapaz de trinta anos de idade, ele é filho da mulher de sessenta e três e irmão da mulher de quarenta e um. E a mãe e a irmã procuraram a polícia porque o acusado sempre chega muito agressivo dentro da sua residência já ameaçou de morte a mãe e também a irmã. E outro dia estava com uma faca ameaçando de morte as duas vítimas, a própria mãe e também a irmã. Caso registrado pelo setor policial. O furto, durante a madrugada, aconteceu na avenida M-21 do bairro do Cervezão. Ali é praticamente já o parque das indústrias. E foi numa igreja evangélica. E o pastor, que é o declarante, pastor de sessenta anos, ele esteve aqui na polícia, você viu, dizendo que indivíduos desconhecidos através de arrombamento invadiram a igreja, igreja pentecostal. E furtaram mais de quatro mil reais em dinheiro durante a madrugada. A ocorrência apresentada aqui no plantão policial na Rua 12 com a Avenida Saudade. O policial militar está atendendo agora uma ocorrência que não procedeu. O policial militar de Rio Claro recebeu uma informação que agora há pouco tinha ocorrido um disparo de arma de fogo no bairro da Vila da Iá. O policial militar esteve no local e nada foi apurado de acordo com esta informação. E você também pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade no YouTube. Basta acessar youtube.com barra Jornal Cidade e fazer a sua inscrição. Falamos para o Jornal da Manhã. Na Rádio Excel, Sra. Jovem Panelsa, Rio Claro. A Rádio Excel, Sra. Jovem Panelsa, Jovem Panelsa, Jovem Panelsa, Obrigado.